A semana falou com muita gente, né? Em muitos lugares, né? Falou com muita gente. Espero que ele tenha falado com os procuradores, com os jogadores também. Abraço, Romildo! Tamo junto! Meu fechamento é você. Meu fechamento é você, Romildão. Olha aqui, ó, uma e trinta e cinco, e aí pra GZH ele falou o seguinte, ó. Puxei duas falas do Romildo que eu achei bem importantes. Uma delas, professor, foi sobre alguns jogadores aí especulados, mais nomes que o Romildo se manifestou. Ele falou que tem algumas situações, né, pra fechar, que tem que esperar. Outras podem fechar, tem que aguardar mais pra frente, enfim, o Romildo falou nesse sentido. São umas cinco ou seis frentes de negociações abertas. Se vai fechar alguma, tomara que sim, até temos chance. Mas qual situação que acontecer não será tão rápida assim? Ao menos o que diz respeito à negociação com a Europa, de algum brasileiro que possa ser repatriado. Não creio que seja tão rápido. Então, cinco ou seis negociações, frentes de negociações, como colocou o Romildo abertas, ele torce pra que alguma possa ser fechada. E aí ele falou sobre negociações da Europa, que não vai ser tão rápido assim se acontecer. Bom, e aí tem uma segunda fala dele, que eu achei ainda mais interessante, quando ele diz o seguinte, meu querido Eudandriotti, sobre Cuejar. Vou desmentir uma única e exclusiva vez. É um jogador que conhecemos o histórico, é importante na Arábia, muito perfeito, bacana, mas não temos o mínimo encaminhamento nesse sentido. Sobre Cuejar. Desmentiu o total, então. Diego Costa. Não recebeu sondagem. Diego Costa? Diego Costa. O central avante, Diego Costa. Pô, mas esse aí não tinha falado ainda. Mas foi questionado sobre. Tá chegando. Não recebeu sondagem, diz Romildo. Nunca trabalhamos com o nome desse jogador que pudesse evoluir. Jogadores europeus não alimentamos uma situação rápida, nem teve consulta nossa. Sobre Diego Costa. E sobre Marcelo Groi. O Groi teve um ano muito difícil, lesão, fez operação. É um profissional exemplar. Ele se recuperou fisicamente e tecnicamente. A situação funcional, não sei como anda. Não existe a mínima possibilidade em avançar numa situação por ele. É muito respeito que temos. Não temos conversa com ele, diz Romildo. Sobre Cuejar, sobre Diego Costa e sobre Groi. Não vai vir ninguém. Não vai vir ninguém. É isso. Ah, beleza. E o Renato? Vai embora. Pô, negou tudo. Negou tudo. Pô, papai não existe. Não existe. Porra, me ilude um pouquinho, pelo menos. Mas, cara, o que eu vou te dizer, cara? Ele negou também que falou com o Douglas Costa. Ele negou tudo e tá no papel dele. Tem que negar até pra ninguém se... Porque isso aí cria uma pressão nele, né, cara? Não adianta. Você começa a falar de nome assim e daí tu traz qualquer jogador que não seja um grande nome assim. O pessoal fica pé da vida. O pessoal tá chineleando mesmo. Então, sei lá, cara. Só aguardar aí o que vai acontecer as próximas horas aí. Mas o Cuejar ali, até onde eu sei, é que tá uma situação assim. Tem muita gente ligando em nome do Grêmio que não tem autorização do Grêmio para ligar. Mas que tá tendo contatos. Tá tendo contatos. Agora, se fulaninho e beltrâninho podem ligar em nome do Grêmio, isso é outra história. Ou se tem, sei lá, ou tu liga lá e deu, né? Se funcionar, tu diz que tá do Grêmio. Se não, tu não... É por tua conta. Tem essa também. O Cuejar é aquilo que a gente até falou ontem. O Cuejar, se vier, vai ter que ser lá pro final de maio, né? Que os caras tão disputando o campeonato. E olha, cara. Se é pra vir, o Cuejar eu esperaria tranquilamente. É, gurizada. Aqui, ó, 430 likes. Vamos deixar aí o like pra gente bater logo esses 500. A galera tá voltando, né? Do lado de lá. A galera ia pro lado de lá, ver as outras coisinhas. Agora tá voltando aqui. Vamos, Dali. Professor Cuejar, Marcelo Groi. Também o Diego Costa. Diego Costa entrou. É, Diego Costa eu acho que eu nem vou comentar primeiro. Diego Costa entrou. Não tem nem necessidade de trazer o Diego Costa. Tu gosta, Diego Costa? E não gosta de Denilson? Ah. Ah, Duduro. Me ajuda. Eu acho que aí agora nem eu acho que eu não vou conseguir te ajudar, professor. Ah, por favor, cara. Ele botou na mesa a prateleira Diego Costa e Denilson. Eu só não posso levantar aqui porque eu tô encorando a parada. Quantas copas o Diego Costa tem? Do banco. Agora tu foi sacana. Agora tu foi sacana. Agora tu foi sacana. Denilson tem que agradecer o Filipão por levar ele naquela barca lá. É, pô. Daí o Anderson Polka joga mais. Flávio Five. Me ajuda, Duduro. Só falta a professora. Não, para. Pô. Para, não, não. Calma. Tá, não, mas assim, falando sério agora, tá. Diego Costa eu acho que é outro nível de contratação também. Realmente eu gosto do Denilson. Ele gosta? Ele gosta? Não, não. Eu gosto do Denilson, eu gosto do Denilson. Denilzete. Eu gosto do Denilson, claro que sim. Denilzete. Claro que sim. Que isso, pô. Pô, cara, eu fui criado na magia do futebol, né, dos grandes dribladores. Agora, quem é que é o grande driblador de hoje em dia? Neymar. Não, tudo bem, mas... Tô falando do nosso futebol aqui. Ah, do nosso futebol? Michel do Flamengo. É. Ah, o Denilson. Bruno Henrique. Bruno Henrique melhor que o Denilson jogando bola. Ferreirinha. Não. Bruno Henrique do Flamengo? Não. Melhor que o Denilson jogando bola. Mais decisivo. Não é que o Denilson não decidia nada. Nada. Nunca decidiu nada. Nada, nada, nada. Não, pode ser. E com isso eu concordo contigo. Mas eu gostava da magia do jogo, entendeu? E aí o Denilson dava show, cara. Eu gostava de ver o Denilson jogar bola, entendeu? Era um cara diferente. Era um cara diferente em campo. Ou não? Nem isso? Não, não. Era um jogador ótimo de drible, mas era... Então, eu me engaraço. É. Eu me engaraço. Tá, mas enfim. Denilson tava pelo espetáculo. Tava pelo show. Tá, cara. Ele ia funcionar bem no São Pedro. No multi-palco. Hoje, os dribles de Denilson.